Eu tô com o Joel Franz, ele é psicólogo, vai me dizer qual que é o pulo do gato. Eu creio que é voltar a investir na amorosidade. E perceber situações da vida que são desamorosas. Tudo que me leva pro desamor, me leva pra desintegração de mim mesmo, dos outros, das coisas que realmente são importantes. E cercado da desintegração e da desamorosidade, optar pela afetuosidade, pelo jeito afetivo de viver, da amorosidade. Acho que isso mudou a vida.